Amor, eu tô em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na pior, diz que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pelo nosso amor eu faço tudo o que você quiser Eu só te peço, não me deixe só Na minha vida sem você espero o melhor Não conseguirei viver sem você aqui Por favor, diz pra mim se eu ainda ando nos seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz ainda me resta um tempo pra agir Ainda me resta um tempo pra pedir Casar comigo só eu sei te fazer feliz Se você cagir é tudo que eu sempre quis Não sei se vou agredar mais um dia Sem poder te abraçar Casar comigo só eu sei te fazer feliz Se você cagir é tudo que eu sempre quis Não sei se vou agredar mais um dia Sem poder te chamar de amor Eu tô em casa enquanto você chora Casar comigo!